Pronto, começar. Olá gente, vamos a mais um vídeo, esperamos que você goste, não é Maria? Curta nossos vídeos, deixe seu like e ative o sininho. Olha aí gente, vamos à atualização dos açudes da região do Vale do Curu, Pereira de Miranda, General Sampaio, açude dos frios no Mirim, açude Caxi Toré. Vamos à notícia deste sábado 13 de abril 2024. 24 ou alegria no Vale do Curu com os açudes tudo pegando água, Pentecoste quase 50%, já passou dos 46. Vamos então aqui, Pentecoste, vamos começar pelo Pereirão, 47,84% hoje sábado dia 13. 172.230.000 metros cúbicos, faltando aí cerca de 5 metros para atingir o volume de sangria. A alegria é muito grande aqui no Pentecoste, na região do Vale. Agora açude General Sampaio, hoje dia 13, está em 44,48%, 143.300.000 metros cúbicos. Açude Melancia, açude Melancia, 42,13%, 11.530.000 metros cúbicos. Açude dos frios no Mirim, já atingiu 100%, já está sangrando. Tem 33 milhões de metros cúbicos na sua capacidade máxima, o açude dos frios no Mirim. O açude Tejussuoka também já sangrou. 28 milhões de metros cúbicos o açude Tejussuoka sangrando. O açude Cachitoré, açude Cachitoré também sangrou já. Seu volume é de 202 milhões de metros cúbicos sangrando. Açude Melancia, já falei, São Luís do Curo, 42,13%, está com 11 milhões e meio de metros cúbicos. Açude Sítios Novos, hoje dia 13, está quase sangrando, 93,5%, 93,66%. Já está com 120 milhões de metros cúbicos. Ele é 127, então faltam só 7 milhões de metros cúbicos para o açude Sítios Novos atingir o volume de sangria. E para fechar aqui, vamos com o açude São Mateus em Canindé. São Mateus já sangrou faz cerca de 15 dias, que está sangrando. Está atingindo 100%, está com os 15 dias. O volume dele é pouquinho, é 10 milhões e meio de metros cúbicos de água. São Mateus em Canindé jogando para dentro do Pereira de Miranda. Essas são as informações dos açudes da região do Vale do Curu para você neste sábado 13 de abril de 2024. Por favor, se você gostou do vídeo, deixe o like, ative o sininho, tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e comente para a gente saber onde você está. Se você está gostando, nos ajude aí no nosso canal, tá certo? Comentando que aí o YouTube entende que a gente pode estar agradando algumas pessoas e aí vai recomendar nossos vídeos e você vai nos ajudar bastante. Valeu, muito obrigado, bom fim de semana a todos. Informação de açudes você costuma ter aqui no nosso canal Cultura Arroceira. Grande abraço, saúde, felicidade e paz para você e para a família. Valeu, tchau, tchau.